Amor, a nossa paixão, sempre no peito, e o campeão O I.P., sempre é gozar, sempre no peito, e a camontar O I.P., sempre é gozar, sempre no peito, e o campeão O I.P., sempre é gozar, sempre no peito, e o campeão O I.P., sempre é gozar, sempre no peito, e o campeão O I.P., sempre é gozar, sempre no peito, e o campeão Amém. Amém.